Olá, ouvintes do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam passando muito bem. Pessoal, hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre os sistemas de controle, os mecanismos de controle que estão sendo implementados por diversos grupos globalistas no mundo inteiro. Bom, entre os diversos mecanismos de controle que são orquestrados pela ONU através de sua agenda prevista para 2030, cujos eventos finais ocorrerão em 2030, e também todas as propostas que vêm sido divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, fundado pelo Klaus Schwab. Bom, pessoal, entre todos os sistemas de controle, como a Agenda Verde, as questões de saúde e tudo mais, uma eu considero mais crucial e mais efetiva para os propósitos dos dominadores globais, que é o CBDC, que são as moedas digitais que estão sendo implementadas pelos bancos centrais de vários países do mundo. Pessoal, quando a gente pensa num conceito muito importante de Thomas Hobbes, que é o Leviatã, quer dizer, um poderoso monstro da mitologia grega, e para o Hobbes, o Leviatã é representado pela figura do Estado. Bom, o Estado deveria existir para nos servir. Essa é uma questão primordial, a base de sustentação do próprio conceito de democracia. Pessoal, mas não é exatamente isso que nós estamos vendo. O que acontece ultimamente, e isso é muito fácil de se constatar, é que nós é que estamos servindo ao Estado. Bom, porque eu considero a moeda digital uma questão crucial para os dominadores globais? Porque ela permitirá o controle total de nossas atividades econômicas. Bom, e isso se deve ao fato de que está, de forma velada ou subliminar, nas propostas dos globalistas, agenda 2030, as propostas do Fórum Econômico Mundial, é que o controle dessas moedas digitais, o controle de nossas contas, sejam vinculadas ao conceito de crédito social. Isso já existe, tá, pessoal? Na China estão praticando isso. Inclusive, ficamos sabendo que em algumas regiões da China, a moeda digital está vinculada diretamente ao crédito social dos seus cidadãos. E pior ainda, em algumas regiões da China, o dinheiro tem prazo de validade. Ou seja, você recebe o dinheiro no início do mês e tem prazo para gastá-lo até o final do mês. Bom, o propósito disso é que as pessoas não possuirão mais a condição de acumular bens e riquezas. Eles vão ter que gastar tudo o que recebem. Como afirmei no começo desse vídeo, o controle dos indivíduos através da implantação do dinheiro digital se dará através de uma aproximação estratégica com a ideia de crédito social. Indivíduos que, porventura, apresentarem comportamento que vai de encontro aos interesses dos globalistas serão penalizados. Mas não é só isso, pessoal. Uma das questões cruciais que comporão o conceito de crédito social consiste na ideia de crédito de carbono. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo no interesse por políticas de crédito de carbono, tanto em nível nacional quanto internacional. A ideia é simples. Limitar as emissões de gases de efeito estufa, atribuindo a cada indivíduo uma certa quantidade de créditos de carbono, os quais podem ser utilizados para suas atividades que geram emissões, tais como viagens de avião, uso de veículos motorizados e até mesmo consumo de energia. No entanto, por trás dessa aparente preocupação com o meio ambiente, há uma realidade sombria que não pode ser ignorada. O crédito de carbono está se tornando uma ferramenta nas mãos de interesses globalistas, que buscam impor controle sobre as liberdades individuais em nome da sustentabilidade. Ao restringir as mobilidades individuais e impor limites ao estilo de vida das pessoas, o crédito de carbono pode ser visto como uma forma de autoritarismo disfarçado de preocupação ambiental. Além disso, a implementação das políticas de crédito de carbono pode levar a um sistema de vigilância e controle social sem precedentes, semelhante ao que vemos em regimes totalitários. É importante questionar quem realmente se beneficia dessas políticas e quem está no controle. Será que estamos realmente lutando contra as mudanças climáticas ou estamos sendo manipulados por agendas ocultas? Como cidadãos conscientes, devemos estar atentos aos verdadeiros motivos por trás das políticas de crédito de carbono e resistir a qualquer tentativa de usurpar nossas liberdades individuais em nome de uma suposta salvação ambiental. Temos que considerar que a grande mídia como um todo e a indústria cinematográfica em específico atuam como instrumentos de formatação de consciências, inculcando nas pessoas falsas premissas científicas e gerando nelas o medo necessário para a submissão das populações mundiais aos interesses exclusos de grupos poderosos, que por sua vez, pouco estão interessados em nosso bem-estar. De forma resumida, podemos dizer que tudo se reduz a um projeto de concentração de renda e de poder, mas para isso eles precisam que concordemos com suas imposições arbitrárias em nome do suposto bem maior. Estamos transitando por caminhos nebulosos e se a proposta da conversão total do dinheiro físico pelo digital for concretizada, eu temo pelo nosso futuro. É hora de questionar e é hora de agir. Nosso futuro e nossa liberdade estão em jogo. Bom pessoal, essa questão do crédito social está implícita nela de maneira subliminar a ideia de que nós devemos nos comportar como o sistema deseja. Qualquer desvio desse tipo de comportamento é o que impediria o sistema de bloquear a sua conta. Bom, e se o dinheiro físico não existir mais, nós não teremos nenhum tipo de válvula de escape, não teremos nenhum tipo de liberdade nesse sentido. Vejam só o perigo que nós estamos correndo, não é pessoal? Teremos somente contas digitais e nossa vida econômica e tudo mais será minuciosamente monitorada. Pessoal, isso é o controle total de nossas vidas, não é? Eu acho isso bastante temerário, não é pessoal? E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês pensam de tudo isso? Deixem seus comentários aí embaixo que eu terei enorme prazer em responder, tá pessoal? Bom, se vocês gostaram da reflexão de hoje, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho